Ô meu Deus, não tem nada aqui pra eu comer, mas eu tive um sonho ontem, Deus me dizendo que eu posso ir no mercado fazer uma feirinha que Ele vai me abençoar. Eu vou na fé, porque eu acredito em Deus e Ele vai me ajudar. Meu Deus, ontem à noite eu tive um sonho, parecia mais uma revelação, que tem uma família precisando de ajuda, meu Deus, quem será? Meu Deus, me ajude, eu conto com a sua presença. Oi dona. Oi, só uma aqui minha filha, essas coisinhas. Tá bom. E aí minha senhora, deu quanto? Deu 350 reais. Bicho, eu não tenho dinheiro não, não tem como me vender fiado. Ah, então era você. Tive um sonho ontem, foi uma revelação. Acredito que eu sonhei, Deus tava me revelando que tinha uma família precisando de ajuda. Certo? E eu tava esperando essa pessoa chegar aqui no meu estabelecimento. Deus te abençoou. Essa cesta básica, essa feirinha, você não vai pagar. Ô moça, muito obrigada, eu tô precisando mesmo. Pois vai com Deus, Deus te abençoe. Amém. E você, acreditando o poder de Deus, deixa aí um amém.